Muita gente faz críticas à cidade, na maioria das vezes sem conhecer o problema. É importante debater assuntos como meio ambiente, saúde, educação, segurança, turismo, esporte, cultura e muitos outros. Só assim você vai entender o que está acontecendo e contribuir para a solução. Casa dos Conselhos. Telefone 3317 5813. Cantinho do Empreendedor. Produtos e serviços. Restaurante Três Irmãs. Comida caseira. 13997151411. Restaurante Três Irmãs. Esquina da Rua Luiz Pereira de Campos com Jorge Ferreira. Restaurante Três Irmãs. Manitex 997151411. MS Materiais Elétricos. 13996989540. Na Rio Santos, no Jardim Anapaula. MS Materiais Elétricos. Consulte. 13996989540. O melhor preço da cidade. A Intervel tem a internet de fibra óptica mais rápida do litoral. Combo a partir de R$ 89,00 e sem taxa de adesão. Consulte agora. 13-2191-11212. Intervel. Rua Rafael Costabile. 415 no centro. Cantinho do Empreendedor. Produtos e serviços. Saia FM. Atenção. A farmacê tem forma. Se você apresentou nos últimos dias algum desses sintomas. Sebre, dor de cabeça, tosse, espirro, cansaço, dor no corpo ou dor de garganta. Se você esteve exposto ao novo coronavírus. Ou visitou alguém que estava contaminado. Agende com a gente o teste rápido para a Covid-19. Assim, além de se cuidar, você ainda protege quem você ama. Evite surpresas. Informações. Três três um meia vinte um vinte. Ou no WhatsApp. Nove nove sete nove cinco três meia noventa. Farmacê Triviera de São Lourenço. Mais prêmios, mais promoções. A melhor onda do litoral. Tá feliz, tá na praia. Praia FM. Programa Sala de Imprensa. Apresentação Sérgio Magri. Olá, muito boa tarde. Começando a partir de agora, aqui na nossa Rádio Praia FM, o programa Sala de Imprensa. Todos os dias eu estou aqui com você, do meio dia a uma da tarde, trazendo para você ouvinte praia, você que também nos acompanha pela internet, os acontecimentos, fatos, personagens que fazem o dia a dia na nossa cidade, na nossa região e mais do que isso, que se destacam em suas áreas de atuação. Você nos acompanha na nossa frequência, no cento e seis vírgula um, praia FM, a melhor onda do litoral. Ou então, você que é internauta, com várias outras opções também, simultaneamente pra você, hein? Estamos na nossa home, praia FM ponto com ponto BR, ou pelas nossas mídias sociais. Hoje de volta aí a transmitir pelo Facebook, na verdade por dois Facebooks, né? Simultaneamente. Rádio Praia FM cento seis ponto um e também pelo Costa Norte ao vivo. Você que é internauta, nos acompanha pelo Face, sabe muito bem, né? Por lá, você além de acompanhar o áudio, vê tudo o que acontece aqui com imagens direto dos estúdios da Praia FM. Você que está no Face, sabe muito bem também, deixa lá seu recadinho, sua mensagem, participa, interaja conosco, lógico, sobre a pauta do dia. E temos também, pra você que quer interagir conosco, o nosso WhatsApp, que é o 1399-638-6548. E você vai vir juntinho comigo até a uma da tarde. Afinal, você que nos acompanha é sempre o nosso principal convidado. E hoje vamos falar de um assunto bem legal, retomando um assunto muito bacana, que nós sempre tínhamos aí o prazer de retratar o dia a dia das artes marciais, com o meu querido e saudoso mestre Luiz Brun, que sempre esteve aqui na bancada, esteve comigo na TV Cultura Litoral, no Sala de Imprensa, quando por lá era exibido. Mas a gente retoma essa pauta muito gostosa, muito legal, uma pauta importante e de destaque. Afinal, vem aí um campeonato internacional e um atleta aqui da nossa região, já também de grande expressão, vai participar, vai interagir, tem a sua inscrição confirmada, contando os dias pra participar de mais um torneio, diga-se de passagem, de grande relevância. Meu amigo Alain do Bugri tá aqui conosco e hoje é uma das estrelas desse fight que vem por aí. Alain, boa tarde, bem-vindo à Pra FM, prazer ter você aqui conosco. Boa tarde, eu que agradeço, Sérgio, toda a equipe da sala de imprensa. Muito obrigado pela hospitalidade, sempre, sempre dando esse infa, dando essa oportunidade pra arte marcial, né? Eu acho que é muito importante, pros atletas também, que é muito importante, nós atletas, né? Que competem, é muito importante a gente ter esse apoio também, né? Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Alain. Já, já a gente já vai entrar na pauta, vamos falar das expectativas, preparativos, esse torneio internacional lá no México no mês de agosto. É, o Alain vai representar a nossa região, nossa Bertioga também, é filho da Bertioga, do nosso saudoso mestre, mas quem tá aqui comigo é um outro mestre também, já muito famoso, renovado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela seriedade com que interpreta as artes marciais, meu amigo Osório Oliveira, mestre da Academia Guerreiro Tarrot, é isso? Tarrô. 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 Osório, boa tarde, bem-vindo, prazer ter você aqui também. Boa tarde, mestre, boa tarde, Sérgio, a gente tava falando do mestre agora, né? Você é mais um discípulo do mestre Bruno, né, Osório? A gente tá aqui, primeiramente, boa tarde pra vocês aí, tô aqui com a mão suada, cara, que saudade. Tá nervoso? Cara, eu tô nervoso, como se fosse a primeira, que legal, né? Participou muitas vezes comigo também, né, Osório, na programação do Sala, na TV. Tô aqui ansioso, tô nervoso pra começar isso aqui e voltar, quero primeiro agradecer, cara, a oportunidade de a gente estar aqui. Eu agora, como a gente tava conversando antes, tô com um fardo aqui, pesado, mas muito bom de levar, que é dar continuidade ao trabalho do nosso mestre, tá aqui um cara que era o investimento do nosso mestre Luiz Brum, o mestre Luiz Brum conseguiu fazer com que ele fosse pro México pela primeira vez, e ele tá agora retornando com a possibilidade de um mundial no México, de Muay Thai, e assim que ele me procurou, fiz a questão, fiz questão de ligar pra você, Sérgio, que prontamente me atendeu, ficou desogiado, agradecido pela amizade, inclusive. Sem dúvida. E tamo aí levando esse menino pra disputar o Mundial lá. E vocês, inclusive, já têm uma particularidade, além de amigos de muito tempo, o Alain e o Osório, vocês num dos Fight Night, evento aí promovido pelo mestre Luiz Brum, aí, que ficou tão famoso, não só na região, como no Brasil inteiro, veio academia de tudo quanto é lugar do Brasil participar do Fight Night, que era uma marca registrada de Bertioca, em relação às artes marciais, o Alain e o Osório fizeram, inclusive, uma luta entre dois amigos, é uma situação meio ímpar, meio diferenciada, você já tão experiente, Alain, e você, Osório, também, como é lutar, vamos saber primeiro do Alain, como é lutar com um amigo, na verdade, né, você tem que defender o seu lado, né, o seu lado de atleta, de lutador, claro, vai entrar pra ganhar, evidentemente, é o mesmo sentimento que o Osório sentiu ao adentrarzinho. Eu tô mais curioso de toda essa galera que quer saber. Mas, na verdade, qual é o sentimento de ter que descer a porrada num grande amigo? Fala a verdade, Alain. Ai, meu Deus. Na verdade, fez uma pergunta que eu acho que todo mundo me fez, essa pergunta, né, foi a primeira vez que eu participei dessa experiência, não foi boa no começo, mas depois eu percebi que foi excelente, porque é o seguinte, nós somos profissionais, né, nós somos profissionais, e acontece, inclusive, em grandes eventos, como vamos citar o UFC, que tá no topo aí, que muitos, muitos que treinam, inclusive, em academias, nas mesmas academias, tem que sair na mão, muitos amigos. E aí, quando teve essa oportunidade de a gente lutar, porque bateu o peso naquela noite, a gente tava preparado pra fazer essa luta, tinha treinado, a gente tava preparado pra fazer essa luta, Sérgio. O que acontece? Não tinha, não tinha ninguém no nosso peso naquela noite. Nem pra ele, nem pra mim. Ou seja... E aí, sobrou nós dois. Sobrou. O Bruno fez, e aí a gente respeita, né, o Bruno fez, comentou e falou, e aí, o que vocês acham? Pra mim, Osório, foi a coisa, a pior coisa do mundo naquele momento. Naquele momento, foi a pior coisa do planeta pra mim. Eu falei, caramba, como é que eu saio na mão, eu vou bater, como você falou anteriormente, em alguém que eu gosto muito, que o Osório é um irmão pra mim, né? A gente tem uma história, né? Legal. Junto de amizade. E aí, eu falei, Osório, o que você acha? Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar show, vamos fazer o que a gente gosta, e já era, vamos se divertir lá. E não foi diferente, a gente deu show, foi uma das melhores, não porque na frente dele, a gente já conversou sobre isso. Foi uma das melhores lutas da minha vida, se não a melhor. Porque a gente mostrou toda a técnica que a gente tem ali, a gente se divertiu, mas respeitou, mas a gente não fez uma luta de comade, todo mundo viu, de comade e compade. A gente saiu na mão, a gente mostrou o nosso trabalho, se divertimos, e o que a gente ganhou de prêmio com isso, foi uma luta maravilhosa que eu tenho guardado e vou guardar pro resto da minha vida, tá aí pros meus filhos, meus netos. E Osório falou que o pessoal aplaudiu de pé, ao final da luta, né? E porque foi uma luta, mesmo sendo amigo, todo mundo sabendo que a gente tem essa amizade, a gente tem essa coisa particular que é a amizade, fora da arte marcial, todo mundo sabia que a gente era amigo. Então as pessoas pensou que a gente ia fazer um jogo, não, você não toca em mim, não toca em você, não. A gente saiu na mão mesmo, foi soco na cara, foi canelada e o pau quebrou e foi gostoso. Foi gostoso, depois que acabou, eu falei que... Não toma água, João, não vou dizer que vai tomar cerveja, não toma água, João. Tomara que não aconteça de novo, mas foi maravilhoso, foi da hora e foi gostoso. Ele ganhou a luta por pontuação, o juiz ali deu a pontuação mais pra ele, mas eu falo, e ele já falou isso também, ele tá aqui, ele pode confirmar isso pra mim, que quem ganhou a luta nesse momento, naquela luta, foi nós dois. E o público, né? Foi o público, foi uma luta show, a gente deu show, ele mostrou a técnica dele, eu mostrei a minha técnica com perfeição, com excelência e foi maravilhoso. E você, Osório, como é que você avalia, você é um cara tão experiente, é uma pessoa que já ganhou aí o terceiro lugar num campeonato mundial de artes marciais em Portugal, que você foi aí com uma equipe, né, de atletas da nossa cidade, de Bertioga, uma premiação ímpar, né, na carreira de um atleta, Osório teve uma classificação fantástica e a gente sabendo todas as dificuldades que eles passaram pra chegar em Portugal, até isso eu acompanhava, né, Osório, você se lembra disso aí? A gente participava diretamente, sabendo da luta que é chegar pra lutar, então você vê que tem as etapas, né, e você tá passando por isso também, daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe agora, que ele tá indo pro México, mas é meio uma guerra, porque precisa ter todo esse patrocínio, precisa ter esse apoio e a gente sabe que é necessário valorizar o atleta. Mas, enfim, como é que foi, com tanta experiência, lutar com, além de tudo, um grande amigo, né, Osório? Então, Sérgio, o que aconteceu, ele já falou, foi difícil pra caramba, justamente porque assim, eu não queria perder aquela luta, porque tava valendo um título interestadual, valendo um cinturão. Eu não queria bater no cara, mas também não queria apanhar do cara. Pois é, né? E a gente começou, a gente se abraçou, falou, vamos dar um show, vamos fazer essa aqui, bancada, pular e tal. Eu confesso que eu comecei fazendo joguinho de kumad, eu comecei, vocês podem ver na luta, eu comecei, ele me deu um low kick e tal, e um círculo lá em cima, eu falei, ah, miserável, então... Aí eu falei, então... Ah, é? Então, o Tóxil é um aé, né? Ah, é? É, porra, você tá achando... Enfim, mas foi muito bom, muito divertido. É uma experiência, né? A gente teve a possibilidade de experimentar golpes. A gente teve a possibilidade de sair do feijão com arroz e fazer uma luta boa, né? Então, a gente tinha, a gente tava preparado, como ele falou, bem treinado, e a gente experimentou golpe. A gente fez coisas fora do comum, assim, nas lutas convencionais. Só registrando, então, boa tarde, um grande abraço pro Alain do Bugri, meu irmãozinho, e ao meu mestre, Osório Oliveira, Márcia Caroba. Márcia Caroba. É lutadora também? Primeira dama. Ela tá indo agora pro Supergirl. Ela e a Juliana estão indo pro Supergirl, um dos eventos mais fortes do Brasil, que é aqui no Portuário Estádio, em Santos. No Portuário, é. Então, é o Tóxil também, né? E estão indo pra fazer história. Márcia Caroba vai estrear agora. As duas vão lutar dia 22 de outubro. Agora, Alain, vamos falar um pouquinho sobre esse evento que vem aí. Você já é um atleta, um lutador com experiência internacional, já passou pelo solo mexicano pela primeira vez, volta agora no mês de agosto, no dia 14, é isso? Dia 14. 14 de agosto, pra mais um enfrentamento. E qual é a expectativa de um lutador já tão experiente como você? Dá aquele friozinho na barriga, dá aquela ansiedade, aquele receio. Afinal, você vai estar representando também Bertioga, a região, o litoral norte, o estado de São Paulo, o Brasil como um todo, né? É uma responsabilidade que pesa junto com a responsabilidade de entrar pra ganhar? Sempre pesa. Sempre pesa. Na verdade, eu vou começar da primeira pergunta que você fez, se fica nervoso. Você fica sempre nervoso. Eu acho que esse nervoso, controlado, ele preserva você, a sua integridade, né? Sempre tem que ter. Eu acho que o dia que eu não ter mais esse nervoso, eu acho que é hora de parar. Tem que ter esse nervoso. Desfio na barriga, sempre. E a gente tem que respeitar sempre o adversário. É uma emoção a mais, é uma adrenalina que faz a coisa acontecer, né? Exatamente. Você não sabe, você nunca pode prever o que vai acontecer numa luta, né? Mesmo quando você faz uma luta com um amigo. Pois é, então é um adversário diferente, né? Então, não tem como ter uma mesmice. É sempre uma adversária diferente, é sempre uma tática diferente. Exatamente. Mas a gente tá sempre treinado, tá sempre muito bem treinado. A gente sabe da responsabilidade. É como eu falei na primeira vez que eu vi aqui, que você me deu a oportunidade, mais uma vez agradeço. E mais uma vez a oportunidade também de estar aqui. Mas você tá levando o nome de uma cidade. Sim. De uma equipe, porque eu tenho uma equipe também. Ah. De amigos. De uma nação. Então, é uma nação. Quando você faz uma luta internacional, você leva um peso a mais, um fardo a mais. Ganhando, ganhou um brasileiro. Exato. Você tá com a bandeira do país. É um brasileiro. Contra a tua camisa, inclusive. E esse evento é especialmente, que só vai um brasileiro, que sou eu, que vai representar o Brasil. Que legal. É, de cada país vai ser assim, vai ser outros países contra o México. Então, vai ter gente dos Estados Unidos, vai ter gente do Canadá, vai ter gente da Argentina, Chile e eu, que sou brasileiro. Então, só eu vou representar o Brasil lá nesse evento. Então, é uma responsabilidade sim a mais, é um fardo a mais, mas isso faz com que a gente trabalhe um pouquinho mais. Eu falo nos treinos. Você falou um negócio antes, antes de perguntar da luta do Eu e Osorios, sobre o treinamento. E tentar ser preparado sempre. E sobre a dor. Na verdade, o que, o que, o pior não é a luta em si, Sérgio. O pior, na verdade, é o treinamento. É a alimentação regrada, é ser regrado. Na verdade, esse é o pior. Porque a luta a gente vai se divertir. Exatamente. A luta lá, mesmo sendo responsabilidade, mesmo a gente sabendo da responsabilidade que tem que estar lá, o pior mesmo é o treinamento. É o trabalho antes, é o trabalho anterior. É treinar duro, é regrado. Os Osorios sabem de estar aqui. Quando você chega na luta, o que vier é lucro, né? O que vier é lucro. É você acordar cedo, tem que treinar de uma a duas horas de manhã, uma a duas horas da noite, controlar a alimentação, dormir no horário. Enfim, a dor é antes. A luta não, a luta é para se divertir. E cria uma expectativa em saber quem que vai ser a pessoa que você vai enfrentar, ou não, ou tanto faz. Você tem direito a saber quem é, por exemplo, o seu primeiro enfrentamento lá. Você já sabe quem é o lutador que você vai se degladear lá no rim ou não? Eu já sei, eu já sei, está trocando muito os lutadores para essa luta, já é a terceira vez que troca o lutador. E você vai buscar um perfil do cidadão. Aí quando fechar mesmo esse lutador, porque eu acredito que a semana que vem eu já vou ter esse lutador já definido, né? Esse rival que eles falam, né? Isso. Esse lutador, eu já vou começar a dar uma estudada sobre ele, ver como é uma luta em pé, a gente sabe que é uma luta que vai ter joelhada, vai ter cringe, eu quero ver se ele é bom em cringe. A gente sabe que o boxe mexicano é muito bom. É o melhor boxe do mundo depois do Brasil. Não vou puxar, eu vou passar a dia para a gente. Mas o campeonato é o quê? De Muay Thai ou é uma luta livre? Não, não. É o Muay Thai. Não, não é o MMA, que é aquela luta que tem algumas regras, mas vale quase tudo. Vale quase. Vale sim, embaixo, né? Isso. É um antigo vale tudo. Não é. É o Muay Thai que vale a joelhada, vale o chute circular, vale o cotovelo sem proteção. Então, como é profissional, não vai ter proteção em cotovelo. Então, realmente, tem que ter um cuidado especial. Nós sabemos, como eu falei anteriormente, que o boxe mexicano é um dos melhores do mundo. Se você puxar aí, tem vários boxeadores mexicanos de nome. Exatamente. O que me deixa confortável é que no Brasil nós temos grandes nomes também no boxe. Nós também somos muito bons no boxe, eu tenho que me apegar a isso. E fiquei no México naquela vez que eu fui lá, eu aprendi muito com o mexicano. Muito boxe mexicano. Ele joga muito ombro, ele joga mais o tronco para socar. A gente não faz isso, a gente fica com o tronco mais preso. Nós do Muay Thai, no geral, a gente dá aquele jab direto, aquele soco do braço na frente, da base da frente. A gente não solta muito o ombro ou direto, a gente não joga muito o quadril. E eles trabalham muito esse quadril. Então, eu aprendi muito um pouco com o mexicano lá também. Eu fiquei seis meses lá no México. Mas é bom, né? Sem dúvida. Então, eu aprendi, eu aprendi muita coisa. Eu treinei e comecei a observar que a gente tem que ser inteligente. Né, Osório? Você foi para a Tailândia, com certeza, você foi para lá. Osório, inclusive, ganhou na Tailândia. Verdade. Além da passagem da campeonato no Portugal, ele teve uma passagem forte na Tailândia. Eu fui vencedor lá, eu ganhei. Ele ganhou na Tailândia. Isso não é para qualquer um, tá? A gente cabe salientar que não é para qualquer um ganhar. É o berço das horas marciais, né? É. O Muay Thai vem de onde? É o berço do Muay Thai, Tailândia. Exatamente. Nasceu lá o Muay Thai. Então, o cara ganhar lá, isso aí, cara, para a carreira dele. Eu falei para ele, meu, eu saindo na mão já está bom. Imagina ganhar, Osório. Você, meu, você pode aposentar. Ele dá uma, tem muita coisa aí, depois ele não é para queimar. Enfim. Mas, enfim, o box mexicano é muito bom. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa mão desses box do mexicano. Porque eles são muito bons. Se a mão entrar, eles são muito ligeiros na mão em cima. Então, eu tenho que trabalhar mais low-key. Onde eles são mais fracos? No pinche, né? Ajoelhada, cotovelada. Então, a gente tem que trabalhar isso. Agora, eu vou, a gente estuda. O Bruno era contra isso. Não sei se você lembra. Em uma entrevista aqui, você perguntou. Eu acho que sim. Ele não gosta disso. Ele gostava muito da emoção do momento. Exatamente. Ele tentava passar isso. Ele falava... Ele tinha que entrar naquela adrenalina do momento. Exatamente. Eu sofri muito com isso. Ele falava, o tempo que você está perdendo. Ele falava, você não está perdendo estudando um cara. Você está perdendo um tempo crucial de estar treinando. É isso mesmo. Mas, a gente sabe que é interessante para a gente. Isso aí é tática, né? É a gente montar ali, de certa forma, o nosso planejamento na luta. Sim. Então, peraí. Eu sei que esse cara... Mas é que o Bruno era um gladiador. Ele tinha aquela questão, aquela história de a gente não escolhe adversário. Ele era um guerreiro. Você chegou a lutar com o Bruno alguma vez? Não, não, não. Em treino. Não digo numa competição, porque as faixas detalhes eram outras, né? A gente fez alguma coisa, mas muito lá atrás. Muito faz. Há 15, 20 anos atrás. Você conseguiu lutar, ter um treino mais, assim, sério com o Bruno? Não. A gente... Você sabe que todo... O Osório pode confirmar isso para vocês, né? Todo professor educador... Existe nas academias, existe um negócio chamado SPAR, que é crucial, principalmente para o cara que compete. A gente tem que ter esse convívio direto. Aquela brincadeirinha de luta, digamos assim. SPAR é um leigo, eu vou tentar... O famoso soltinho, né? É, o soltinho, a gente tem que soltar aquela... Até para na hora da luta você não ficar preso. Não é só fazer manopla, ficar chutando em coisas que estão paradas e que não têm vida. Então, é importante para o treinador e o mestre, ele ter esse SPAR, até para ele sentir como é que o seu aluno está. E o Bruno, de vez em quando, fazia assim. Eu já tive a oportunidade, quando eu inaugurei o meu CT em Cambori, quando eu cheguei de México, ele foi lá e eu tive essa oportunidade de fazer esse soltinho com ele. É muito legal. Não vou machucar o mestre, não vou... Claro, a gente tem que ser prudente. Mas ele sim, ele gostava sim de sentir o aluno, né? Estou falando mentiras? Ele gostava, ele gostava de fazer esses parrezinhos de soltinho, mas era raro. O Bruno não gostava muito de fazer isso. Ele gostava, não gostava de fazer rotineiramente. Ele gostava de fazer, mas não fazia rotineiramente. A verdade é que o Alan do Bugri e eu, nós somos o... Acredito que nós somos os únicos discípulos do Bruno daquela época ainda em atividade. Não tem outro daquela época que ainda, da década de 80, 90, que está em atividade, só nós dois. Verdade. E a gente tem muito do Bruno, a gente tem muita coisa. Você está falando do mexicano, do jeito do mexicano lutar o Muay Thai, eu estou aqui analisando, é o que a gente faz. Você não vai ter muito trabalho ou não, se você estiver treinadinho. Ele está pronto, né? E é tudo, agora tem mais um mês e pouco de manutenção, alimentação, treino, toda essa parte psicológica. O Bruno falava muito da questão do equilíbrio também, né? O psicológico tem que estar realmente em harmonia, né? Para você ter, assim, o desempenho da tua atividade como de fato você pretende ter, né? E buscar mais uma vez aí um bom resultado, representar o Brasil e criar aí também mais uma marca positiva na tua carreira, não é mesmo? Você falou do psicológico aí, o Bruno falou um negócio muito interessante, Sérgio, entre muitas coisas que ele falava para a gente, de ensinamento que a gente aprendeu do Bruno, ele falava muito disso daí. Que na hora da luta, todo mundo está bem treinado, todo mundo é profissional, mas na hora da luta, quem tiver um psicológico melhor vai ganhar. É verdade. É isso. Porque quantas vezes eu cheguei na luta e é louco. Você fala, Sérgio, por favor, se eu tiver falando uma mentira, pode falar aí, eu vou deixar. Se você entrou na luta, você sente se vai ganhar ou não, é impressionante. É. Estou mentindo, Sérgio. Você sente, vai ser uma luta boa ou não. Mas, às vezes, você chega confiante. Vamos dar esse exemplo. O que você faz num ato como esse? Você entra numa luta, confiante, treinou, está preparado. Aí, inesperadamente, você leva um golpe que, vai lá, aquilo te traz uma surpresa. Isso te abala já, emocionalmente? Fala, mas não é da confiança que eu estou falando. Eu estou falando de você estar preparado psicologicamente. Justamente para esse soco, esse chute que eu estou falando. É, para esse golpe, né? É, porque, às vezes, o que aconteceu com o Osório, a luta que eu fiz com o Osório, foi da hora, porque ele dava o chute realmente forte, soco forte, que me balançava. Mas, eu não sei se esse clima de amizade que a gente tinha, não me abalava psicologicamente. Então, eu vou dar nele também o dedo de corpo. E assim ele fazia comigo, por isso que eu gostei dessa luta aí. Então, é isso que eu estou falando. É o psicológico, não abalar literalmente. O cara ali vai dar uma cotovelada boa em mim, eu vou ver o sangue cair, mas eu estou tão bem psicologicamente que aquilo lá não vai me abalar. Entendi. Agora, se eu tiver um psicológico, você se abate, né? Agora, e a importância de um técnico bom de estar do teu lado, lógico, lá de fora, ali e tal, que o Bruno sempre ressaltava isso, que tinha muito aluno dele que observava, começava a luta, às vezes o cara dava uma bambeada, olhava para o cara, daquela malandragem já pelos anos e anos de prática e tal, ele orientava e o cara, às vezes, ali mesmo já se recompunha e tal. Fala sobre a importância de ter alguém ali. Você tem um técnico, tem um assistente, uma pessoa que vai estar ali contigo norteando ou não, em algum exemplo, isso foi fundamental para você em suas lutas, suas vitórias? Em todas as lutas que eu tive até hoje, Sérgio, isso foi muito fundamental e é muito importante para qualquer lutador, porque no calor do momento da luta, você não está vendo o que está acontecendo ali, você acha que está vendo, mas o cara que está de fora frio olhando, ele está vendo os detalhes, se sua guarda baixou, se sua guarda está alta, se você deu o slow kick realmente jogando quadril, se você está girando para o lado certo, então ele está vendo toda a luta, ele tem a frieza para ver a luta, então é importantíssimo você ter um coach ali, você tem um cara para estar te orientando, ele está vendo a luta, ele está vendo a luta diferente, é um ângulo diferente. É um ângulo diferente, exatamente. Você está ali na luta, você está no calor da luta, a adrenalina está a mil ali, parceiro, você está tentando controlar, mas é muito difícil você enxergar da forma que o coach está vendo, então é muito importante. Agora, outra pergunta se eu vou ter, eu não tenho no Brasil hoje, porque eu vou sozinho para o México. Ah, sim, está certo. Mas a experiência conta muito nessa hora também, né, Alan? Eu tenho coach lá, eu tenho o Leonardo que vai me ajudar, inclusive tem academia lá, eu fiquei na casa do Leonardo, na cidade do México, 40 dias. Quando eu passei 40 dias, quando eu passei no México, passei 40 dias na cidade do México e depois fui para a Tijuana que eu passei o resto dos meses lá, que foi 4 meses e 10 dias, alguma coisa assim. Então, o Leonardo, esse cara, ele é que me acolheu na casa dele, ele tem um CT e ele já está em conversação, é ele que vai ser meu coach lá. Ah, então está bom. É muito importante. Ele é o equipe, não, está em casa. Pessoa que já te conhece, que já tem afinidade, já tem essa... Sim, claro, tem que ter um coach lá para orientar, sozinho você não vai a lugar nenhum. Tá certo, vamos fazer então um pequeno intervalo. Já passou tão rápido, né, o primeiro bloco. Hoje eu estou recebendo o Alain do Bugre, vai para o México aí representar o Brasil num torneio internacional de Muay Thai. Meu amigo Osório Oliveira, mestre também de Muay Thai e conhecedor de muitas outras artes marciais, tanto que participou lá do Mundial em Portugal e trouxe aí para o nosso Brasil o terceiro brilhante lugar lá em uma disputa bem legal. Então, já já estou de volta aqui com essa dupla, realmente a dupla das artes marciais aqui na nossa sala de imprensa. Fique aí conosco, em instantes de volta. Programa Sala de Imprensa. Apresentação Sérgio Magri. Pensou em Lava Rápido? Pensou o EcoBrilho, o primeiro Lava Rápido ecológico de Bertiola. Atendimento personalizado com serviço leva e traz. Ligue 13 99702 9504. Conheça o nosso cantinho do artesão e nossa floricultura com mudas, flores e plantas para ornamentar a sua casa ou jardim. EcoBrilho. Lava Rápido ecológico. Rua Antônio Saldanha, 112, próximo ao Belegarde. EcoBrilho. Em defesa do Mengli. 106,1. Roça Mar. Assistência técnica autorizada das maiores marcas do mercado. Maquita, Tramontina, Rusk Varna, Stil, entre outras. Manutenção em máquinas elétricas e a combustão. Desde motosserras a cortadores de grama. A única na região que monta corrente de motosserra. SOS Máquinas, 13 99684-7460. Roça Mar, Avenida Anchieta, 11317. No Indaiá, Roça Mar, o oceano de soluções. Traga seus filhos para a melhor escola de Bertioga. Colégio Orama. Profissionais capacitados. Sistema de ensino JPG. Todo reformulado de acordo com as normas da BNCC. Salas climatizadas, períodos integral, intermediário e parcial. E ainda, oficinas de futebol, teatro, balé, jiu-jitsu e pintura em tela. Educação infantil bilíngue, educação bíblica e escola de férias. Rua Humberto da Silva Piques, 68, no Jardim Rio da Praia. WhatsApp 99733-719. Educação de qualidade com princípios eternos é no Colégio Orama. 106,1. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Willian Leite, vim te dar uma dica muito importante. O aplicativo Miles Drive é ágil, seguro e atende passageiros de todo o litoral. Seja cliente, faça seu cadastro agora. Baixe no seu smartphone. E atenção, passageiros, atendemos a sua solicitação de viagem. Seja para longe ou perto, é só escolher o destino e te deixamos lá. Tem encomenda para entregar? Então chame a Miles Drive que entregamos para você. Atendemos todas as suas demandas. Miles Drive, o seu app de mobilidade. Atenção, senhores usuários do transporte público coletivo de Bertioga. Desde o dia 12 de junho, o sistema de transporte de Bertioga passou a ser integrado. Uma nova maneira inteligente de se locomover em Bertioga. Mas atenção, a integração só funcionará com a utilização do cartão CIT. Solicite já o seu. Acesse www.citemais.com.br E consulte os locais para fazer seu cartão. É rápido, fácil e o melhor. A primeira via é grátis. Traia FM Programa Sala de Imprensa Apresentação Sérgio Magri Já de volta então com a nossa Sala de Imprensa. Hoje falando aí de um assunto muito legal. Vem aí em agosto um campeonato internacional de Muay Thai. Um desses representantes, na verdade, o representante do nosso país, lá no México, está aqui. Alando Bugri e o meu amigo Osório Oliveira também, que tem toda uma história vitoriosa. Realmente muitos triunfos, né? Muitas lembranças também do Muay Thai ao longo da carreira. Eu estava percebendo aqui, vocês têm um porte físico meio que parecido, né? Bem próximo mesmo. Acho que é a mesma fase. Qual é a categoria que você vai disputar lá no México, Alain? Eu vou disputar na categoria galo, que é até 58 quilos. Tá. Tá. Para quem não pensa, é muito louco, porque fala que pena, pena literalmente... O pena é menor que o galo? Então, está vendo? Todo mundo pensa que o pena é mais leve que o galo. E mosca, não tem? Não está de mosca? Então, mosca já se prende assim. Mosca ligeira. É, então. O mosca é próximo do galo. Não sei o que foi essa tese, mas o galo é menor. Tem uma tese a mais que o galo, né? Exatamente. Eu nunca entendi também. É, então eu vou lutar nos 58 quilos lá, que é 130 libras que eles falam. Tá. Eu vou lutar nos 58 quilos. Não é meu peso, eu vou ter que estar perdendo para mim fazer. Porque o meu peso é meu. É. Meu peso é meu. Ah, entendi. Meu peso é meu. Então, vou estar lutando... Mas isso atrapalha? Você ter que ter uma razoável perda de peso, afinal, são minimamente 3 quilos, vai que vai ter que perder. 3 quilos. 3 quilos. Vai perder um pouco de estrutura também, possivelmente, ou não. Muscular, não. Não digo que perca, né? É. A luta... Mas perde um pouco de potência, Alain? Não, não perde. Não. Eu vou te falar por quê. Porque essa pesagem, ela é feita 24 horas antes da luta, certo? E a gente tem todo um processo de ganho de peso depois. A gente vai hidratar, porque o que você perde na hora lá, Sérgio, é líquido. Ah, sim. O atleta, ele já chega lá, já muito... Beirando, já no treinamento, você tem que... Você não pode, por exemplo, eu estou com 61, eu tenho que manter esse 61. Manter 60. Pode disparar, né? Eu não posso chegar a estar com 64, 65, porque vai ser muito difícil para mim lá. É verdade. Perder esse peso um dia, dois dias antes. Então, eu tenho que chegar lá, a gente cabe salientar isso. Caramba, dois dias antes de perder três quilos? Me ensina se... Já perdi sete quilos na viagem, cara. Me ensina esse segredo aí, gente. Tipo, o médico, ele perde dois quilos fácil. Exatamente. Perde. Perde. Você fica sem hidratar. Os médicos, eles repudiam isso. Todos os médicos, principalmente os nutricionistas também, eles repudiam. Porque você perde líquido. Mas eu nunca tive problema com isso. Nunca tive problema com isso. Uma vez, eu fui para uma luta, foi de MMA, e eu perdi sete quilos. Eu senti muito. Caramba. É aquele negócio que eu falei anteriormente. Se eu deixar para perder ali três dias, quatro dias antes da pesagem, aí pega. Aí realmente pega, eu tenho experiência de vida. Você balanceia, né? É lógico. Agora, se eu deixar dois quilos para me perder, dois quilinhos, três quilinhos para me perder depois da pesagem em dois dias, eu vou conseguir pesar e não vai me afetar em nada. Nunca me afetou. Porque eu vou hidratar depois, eu vou comer muito carboidrato, eu vou comer o que foi de porcaria, eu vou comer para me ter energia. Chocolate. Aí sim. Aí eu vou voltar àquela energia. Exatamente. Eu vou voltar a ter o meu peso normal e com energia. Muita batata doce, muita banana, muito macarrão. Tem que ter uma dieta preparada já, estratégica, né? Sim. É como eu falei, a dor é antes. A dor é antes. Então, você tem que estar sempre, ter uma alimentação regrada, você estar em treinamento, não subir de peso, estar sempre ali, ser amigo da balança. Entendeu? É complicado. Agora, vamos falar de um assunto importante também, né? O Alain Rosório, Rosório também é experiente nisso, que é o que? Os apoiadores buscar realmente patrocinadores, porque tudo tem custo, tudo tem gastos, despesas. Por exemplo, você vai para o México, você não vai a pé e nem de carona. Então, você vai ter que pegar uma passagem de avião, vai ter que ter lá um recurso para você se alimentar e a tua logística e coisa e tal. Como é que funciona, no teu caso, Alain, essas parcerias? Você já tem, você já está com a ida e o retorno, claro, também já garantido, a manutenção, precisa ter alguma campanha de apoio, de auxílio, de patrocínio para que você vá no evento? Como é que está esse momento desse lado, que também é um lado que, às vezes, no psicológico atrapalha um pouco, a questão da preocupação e coisa e tal, como foi o caso da turma quando foi para Portugal, foram aos 45 do segundo tempo, o Osório foi até o último aí, se não me engano, né? Eu fiz 48. Você foi já, já chegou na rabiola do avião, se não me engano, já pegou uma carona. Já cheguei me pesando para lutar já. É, exatamente, já chegou praticamente em cima. Como é que funciona toda essa estrutura? Como é que você vê o feedback aí de parceiros, empresários, comerciantes, pessoas que podem a fazer parte do projeto? Então, na verdade, isso daí é para o atleta, principalmente o amador e o atleta que não tem, não tem um patrocínio, não tem um cara que patrocina ele, que já, aquela empresa que, vou apostar nesse atleta, é muito difícil. Muito difícil. Eu, por exemplo, sofro muito com isso. Eu imagino. Os Osório já sofriu, a última vez também eu sofri. Muito sofreu. O Bruno me ajudou muito na época, inclusive a equipe do Bruno, todos os alunos me ajudaram também para me fazer essa viagem. É muito difícil, é triste porque, por muitas vezes, até o município não te ajuda. Eu mesmo, eu tenho muito problema com isso. Eu sei disso. Eles falam, infelizmente, a gente tem que, eu não, por favor, eu quero que todos entendam que eu não estou metendo pau em ninguém, nada disso, mas causa na gente uma indignação. É uma realidade, né? Porque, por exemplo, eu sou um atleta que eu moro em uma cidade, se eu moro em uma cidade, eu vou representar essa cidade, o país. Por que não investir em mim? Por que não? Então, poxa, o esporte também é saúde, esporte é vida, o pessoal fala muito de saúde, mas esquece que o esporte é saúde. Sim. Você está diretamente, querendo ou não, você não é indireto, você está diretamente ali, cuidando da sua saúde e das pessoas, principalmente eu também, Osório, que a gente tem um trabalho, todos esses alunos, olha, olha, sério. Você também tem academia? Oi? Tem academia também? Eu tenho CT, quando eu cheguei no México, eu montei o meu CT para investir lá também, né? Então, olha, eu vou falar um negócio sem demagogia. Até hoje, graças a Deus, eu não falo por ego, não. Então, mas eu, meus alunos, nunca pegou essa doença. Ai, que beleza. A gente está lá, faz teste direto e você vê que a saúde, você está bem fisicamente, mentalmente, de certa forma te ajuda também. Claro, com todos os cuidados necessários, a gente tem que ter, mas nunca, exemplo. Então, isso, a academia, o treinamento é saúde. Então, ora, se eu vou, se eu, como atleta, morador de uma cidade, eu estou indo para lá, poxa, por que me negar uma ajuda crucial? Eu vou estar levando o nome da cidade, eu vou estar levando o nome do município, eu vou, de certa forma, eu sou um exemplo, eu cuido para ser esse exemplo também. A gente não falou sobre isso, mas um atleta, ele tem que ser exemplo. Se você, eu, como atleta, estou aqui com você nessa entrevista, de repente eu saio ali acendo um cigarro, o que você vai achar de mim? Pois é. Eu sou um atleta, eu tenho que cuidar desse também. A tua imagem, né? Eu tenho que cuidar da minha imagem como atleta. Até porque você pode ser motivo de exemplo para muitos outros seus alunos. Muitos jovens, crianças, eu tenho que falar isso também, eu tenho filhos, eu tenho que, não só entre a minha casa, mas também lá fora. O pessoal tem que falar, o professor tomando uma cerveja com o Osório, com o Mestre Osório, saiu da rádio ali agora, cadê o atleta? Estava na rádio, eu vi lá eles agora na TV ali, olha lá, os caras tomando uma brejinha ali, fumando cigarro. Falou uma coisa, faz outra. A gente tem que zelar disso também. Então, a gente, de certa forma, nós somos exemplo, nós cuidamos disso. E o que eu ganho quando eu chego numa prefeitura para pedir apoio? O cara falar não para mim sempre? É difícil, é doído. É doído. É uma indignação, eu quero que não estou metendo pau em ninguém, por favor. Eu não quero que seja, eu não quero que sou como antiético aqui. Não. Mas é, porque tu, aí você fala assim, por que que vestioga sempre, por que que por trás, eu já vi várias fotos, você vai ver, você representando, você é morador de São Sebastião e você representa vestioga. Ora, eu tenho que estar de quem está comigo, quem acredita em mim. Verdade. É verdade, não é, Osório? Sim. Vestioga sempre acreditou em mim, sou morador de São Sebastião há 23 anos, certo? Vamos passando algumas imagens quanto isso, o Tony Pichota e o Alain vai falar. Todas as vezes que eu fui lá, todas as vezes que eu bati na porta lá, ou eu recebi um não grandão gigante, ou então me dava canseira já para mim não ir também. É, eu sei como é que é. Porque de certa forma, quando você vai, a gente não está me digando nada. Não, eu acho que não. Eu sou um atleta, eu represento uma cidade. Não tenha dúvida. Eu acho que o mínimo que eu tenho que receber é o apoio da Prefeitura. Então, ó, tem algumas pessoas que têm me ajudado. Então, nessa viagem, por exemplo, eu tenho o Tiago Bala que tem me ajudado. Está aqui. O que é? Qual é a empresa? Pô, olha, olha. Vamos ver se dá para aparecer ali. Ó, Tiago Bala. Obrigado, Tiago Bala, por ajudar na passagem. Tiago Bala. O que é isso aí? É empresa? É político? O que é isso? Ele, o Tiago Bala, ele tem uma loja lá em Juqueí, no bairro de Juqueí. E esse cara, ele não pensou duas vezes para me ajudar. Eu tenho o Alô, que é da Estamparia. Esse cara, Alô, sempre me ajudou. Alô. Me deu uma força também na passagem aí também. Obrigado, Eduardo, do Alô. Tem uma Sanju, que é a Sociedade de Moradores, na qual eu, inclusive, trabalho também lá. Eu tenho um trabalho paralelo lá também. E a Sanju tem me ajudado. Obrigado, dona Débora, doutor Bruno, pelo apoio também. Sempre, nunca negaram. Carlão também, coordenador da gente lá. Nunca me negaram. Sanju, não estou com o logo aqui, porque foi uma camisa... Essa camisa foi dada pelo Tiago Bala, através da empresa lá também, da marca, da Liga, né? Sim. Então, a gente fechou e mandou só esse logo e não tive tempo de colocar. Mas, muito obrigado desde já. Então, o apoio dessas pessoas é muito importante para o atleta. Sem eles, eu não tenho como. A passagem hoje para o México, ele volta e está mais de cinco pau, né? Então, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Aí, tem alimentação. As pessoas não esquecem disso também. Tem alimentação, tem estadia lá. Então, há um gasto. Sem dúvida. Então, tudo isso também, você falou do psicológico, envolve o psicológico. Por exemplo, agora eu não consegui esse dinheiro da passagem ainda. Por antemão, eu já falo, pessoal. Se puder me ajudar aí, qualquer moedinha ajuda na porta ali. Exato, existe alguma conta ou algum contato que você prefira deixar? De repente, algum empresário nosso aqui de Bertioga, tem tantos empresários aqui. Todas as pessoas que enxergam o esporte com bons olhos, as artes marciais, né? A gente vê que, até retomando o Bruno na época dos Fight Night, né, Osório, você se lembra, era uma peregrinação. Mas ele conseguia bater a meta dele, ele praticamente bancava todos os custos. A prefeitura cedia o ginásio, a estrutura cabível, como a parte médica que foi ficar à minha disposição, algumas outras situações. Mas o investimento mesmo, a alimentação de quem vinha para os eventos, a estrutura do ringue, coisa e tal, era o Bruno, por intermédio dos parceiros, que sempre foram muito fiéis a ele também. Era uma guerra, era três meses antes da luta, a gente treinando e o Bruno correndo atrás. Aquela pastinha dele embaixo do braço, vinha aqui, vinha ali, vinha acolá, mas sempre, graças a Deus, ele conseguia fazer eventos brilhantes, que vocês, inclusive, foram participantes até, né? Muitas vezes, a gente disputou muitas vezes. Então, é necessário. Vamos deixar aí um contato do Alain do Bugri, quem puder ajudar nessa empreita aí, afinal, o Alain vai representar o Brasil, né? Lá em terras mexicanas, aí, num torneio internacional importante de artes marciais, de Muay Thai. Deixa o telefone, deixa um contato aí, então, Alain. O telefone é 12, né? Que é o código de área lá, São Sebastião, 12-991, 9-1 de novo, 4382. Repetindo. 12, perdão, 9-9-1, 9-1 de novo, 4362. Quem tiver interessado aí em querer ajudar, vou estar colocando, a gente tem um banner que eu levo para os eventos, o evento lá também vai ser televisionado, então, eu levo, aparece em televisão lá também, na última vez eu apareci em televisão lá também. Deve aparecer, com certeza, né? E aí a gente coloca essa marca, a sua marca no banner ou em camiseta, entendeu? Vou estar, de alguma forma, eu vou dar um jeito de... Propagandas posteriores também, né? Depois do evento, enfim. E pode deixar um contato também pelo Osório, né? Eu conheço isso agora. O Osório, que já é também totalmente conhecido aqui. Quem me conhece aí, que tem interesse em colocar o nosso amigo aqui no lugar mais alto do pódio, que vai acontecer. Se Deus quiser, eu tenho certeza disso. Amém. Então, pode entrar em contato comigo, automaticamente, entrar em contato comigo, está entrando em contato com o nosso amigo Alain do Bugre aqui. Aí pode entrar no Facebook do Osório. Isso, isso. Osório é ver. Tem Face também? Tem sim, tem o Facebook vai encontrar lá, o Manuel da Macena. Tá, mas se puser Alain do Bugre na pesquisa... Se você colocar Alain do Bugre vai aparecer o CT lá, vai aparecer também. Vai, um CT já aparece. Colocar Alain do Bugre, Alain do Bugre já aparece. Vamos lá, então, deixar algumas imagens aqui. O Tonho Peixoto está aqui conosco. É um campeonato que já, já, o Osório vai falar também. Esse aí já é uma outra parte. Esse aí, meu Deus do céu. Vamos dar uma seguida nas imagens? Depois a gente volta aí nesse... Olha lá, o Bruno e o João Marcos. João Marcos foi um atleta UFC, cara. Esse João Marcos esteve aqui, viu? Esteve aqui? Esteve. João Marcos, ele é parceiro nada mais, nada menos que Marcos Rua lá no México. Exatamente. Quando eu jogava videogame na época, o Marcos Rua era sempre o meu personagem. Tá aqui. Joguinho de luto era sempre o Marcos Rua. Marcos Rua? É esse do meio aí? Não, não, não. Esse é o João Marcos. Não, o João Marcos é de preto e boné lá. Ah, tá. Eu não conheço ninguém. Do meu? Quem que eu entrevistei aí que você falou? Você entrevistou ele. Você entrevistou ele, o Felipe. O João Marcos? É, o João Marcos. João Marcos. Lutador do UFC. Bora, então, Tonho Peixoto. Vamos mudar a imagem aqui. Vamos girando aqui. Você que tá ligadinho no Facebook, tá vendo todas as imagens aqui que a gente tá transmitindo. Uma das melhores lutas da minha vida também de MMA. Eu disputei com o Deja, aluno da Federação Fleca Mesp lá do Miag. Um abraço pro mestre Miag, dono da Federação, presidente da Federação Fleca Mesp. Miag, Assu, Avanda, beijo. Bacana, vamos lá, então, dando sequência. O que que é mais difícil? O que que é mais, assim, técnico, mais rigoroso o Alain e o Osório também, que já disputa também? É o Maitai ou é o MMA? O que que é mais difícil de você encaixar a técnica perfeita? Então, na verdade, é muito relativo, Sérgio. É? Eu não sei porque eu sou leigo, então. Não, não, fica tranquilo. Vocês que são, né, os lutadores profissionais. Essa luta, eu vou falar dessa luta aí, foi em Paulínia. Isso aí, na época, a Federação era aqui, o Cochim Caicã. Eu fui campeão lá, mas eu tava com o mestre, apresentando o Bestioga mais uma vez também. É verdade, é o Bruno ali. É o Bruno ali. O Bruno tá sempre presente na minha vida, sempre. Certo. Sempre foi. Então, na verdade, é o seguinte, são lutas diferentes, né? Por quê? O Muay Thai é uma luta em pé. Você vai trabalhar, você trabalha tudo, né? A gente fala que o Muay Thai é a arte marcial das sete armas. Por quê? Tem chute, tem canela, tem joelho, tem cotovelo. O Muay Thai, né? O Muay Thai. Só que você não pode ir no chão. Caiu pro chão, o juiz para a luta e ele vai mandar levantar. Se for um knockdown, um knockout, ele vai abrir contagem ali. Está certo? O MMA, não. O MMA já é mais completo. Por quê? Porque começa a luta em cima, você pode terminar embaixo e ali continua a luta embaixo. Então, ali pode ter uma submissão, pode ter uma imobilização. Aí já entra o jiu-jitsu com pancadaria. Não só jiu-jitsu, já vou pro chão ali, não dê a oportunidade de fazer uma finalização, eu vou bater em você. Sim, sim, sim. E pó de cotovelo, pó de joelhada na linha de cintura, só não vale na cabeça. É mais sangrento o negócio. É mais sangrento. Teoricamente, sim, porque o Muay Thai também. Você entra um cotovelo ali, já vi lutador de Muay Thai que tem luta sangrenta. Cara, é raro você sair de uma luta de Muay Thai sem... Sem lancando. Sem lancando, exatamente. Impressionante, Muay Thai quebra, cara. É, quebra. O cara pra lutar Muay Thai, ele tem que ser sangue nos olhos. Eu vou falar um negócio pra você. Você falou um negócio agora, o que é pior, o que... Eu acredito que o Muay Thai, se for dar a minha opinião. É mesmo? O Muay Thai eu me machuco mais. É, eu me machuco mais. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se o cara me dá um look assim... É o cara que vai pro chão, depois fica lá, né? Fica só na... Muay Thai é muita força, cara. É muito impacto. Não tem negócio de correr e descansar. O Muay Thai não tem. O Muay Thai ele te deu um look, que é aquele chute circular abaixo da linha de cintura, é look. Aí, o que é da cintura pra cima? Se ele dá aquele look na perna ali, no Muay Thai... Meu amigo, você tá mancando, você tem que ir pra cima. O cara vai continuar batendo em você. No MMA, eu tenho a possibilidade dele dar aquele look. Eu causo uma lesão ali, eu tô sentindo. Mas eu posso pegar e dar uma baiana nele, ou posso dar um double leg, ou um single leg, jogar ele pro chão e dar uma amarrada na luta. É amarrar, exatamente. Ou descansar aquela perna ali. Outra não, né? Agora não. Um Muay Thai, o pau quebrou ali, você tem que continuar em pé. Lá em cima, né? E indo pra cima. E indo pra cima. Um Muay Thai, você tem que andar pra frente. Pra vincidade. Exatamente. Isso. Vamos lá, vamos ver mais algumas imagens. Que imagem é essa aí, o Alain? Ah, isso aí, se eu não tô enganado, é porque é muita coisa. Isso aí foi em Santo André. Eu fui campeão lá. Esse do lado ali, é aquele menino que você falou dele agora. É o David ali do lado. É. Ali de preto? É. É o David? É o David. Olha o Bruno ali no centro. Auxiliando como córner lá no meio. Ah, legal. Olha o Bruno ali no meio de novo, é ele? É ele, é o Bruno. É o Bruno. É tu que tá careca aqui. Olha ele também, do meu lado ali. Esse de branco, do lado do Bruno, é meu pai, ó, sério. Deixa eu ver, vamos ver. Vai chegar pra mim aqui a imagem aqui. Agora sim. Cadê você? Ó, tá o Bruno, você. É, e do meu, entre o Bruno e eu. Depois do troféu, meu pai tava nessa luta aí. Ah, que legal. Todo felizão aí por ter ganhado. Que show, olha que bacana. Ah, isso é sempre uma grande alegria, né? Ah, pô, que bacana, meu. Olha o CG. Essa foi a luta do sonho, a mina dos meus olhos. Foi a luta com os olhos. Vai chegar aqui. Ah, é verdade, é os dois ali. Ô, quem ficou de córner pra você foi o André, não foi? Foi. Foi o André. Sem vergonha. Exatamente, foi o André. Ah, tava mundo contra mim, cara. O André. E o Bruno tá no cantinho aqui também, olha lá. Não, o Bruno tá ali todo feliz, que ele falou, cara, vocês deram o show ali. Olha lá, aí levantamos o troféu junto, ele falou, o Osório falou pra mim, olha. Alain, isso aí é nós, foi empatado, cara. Eu vejo meu adversário, surpresa, Alain do Bugri. Quando eu olho pro córner, é o André de córner. Eu falei, tô ferrado. Vamos lá. Vamos ver mais um registro aqui, chegando na telinha do Face aqui. Sempre aqui, esses bons momentos do Alain do Bugri. É, mas o Bruno ali de novo. De novo, de novo. Olha lá. E o nosso amigo tá aqui também, né? Tá, o David. David, cadê você, Osório? Você não tava nesse evento aqui, não? Esse aí, esse aí eu não tava, não. Tá certo. E o Alain sempre com o troféu na mão. Tem, Cosminho. Mestre, olha. Forte abraço, Cosminho. Só dá aí pra falar pro senhor e um grande abraço, hein, mestre? Quem? Esse de branco, quem? Não, o Cosminho. O Cosminho ali de jaqueta ali. De colher, do lado do David. É, o de colher. Ele era dono desse evento, ele que tava organizando esse evento. É, o Judafite, isso aí? É. É. Lutei um Judafite também. Tem mais imagem aí ou preixoto? Tem, vai. Tem o Bruno aí, ó. Cadê ele? Deixa eu ver. Ah, agora tá chegando pra mim, exatamente. Então, Lu, eu... Cosminho, foi meu professor há muito tempo. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não fiz nada pra você, mas só tenho gratidão pra você, viu, meu amigo? Você me ajudou muito, mestre. Professor Cosminho, o Rasta aí, um grande abraço pra você. Tenho muita consideração e respeito pra você, viu? Bacana. Não deu certo a gente ficar junto, mas cada um segue a sua estrada. Mas eu sei que eu fiz o meu melhor aí no CT. Fiz com perfeição, tá? Então, um grande abraço pra você. É, o Bruno todo de social aqui também. Ah, o Bruno tem um dia que... Todo elegante lá. Ah, rapaz. Mas esse é o Miag. Vamos embora, vamos ver o que vem por aí. Olha lá. Isso daí, Sérgio, isso daí foi um... Um torneio aqui, Brasil, Estados Unidos e algum outro país aqui. Isso daí eu nem lembro o que foi pra dizer a verdade, mas faz muito tempo isso daí, viu, rapaz? Tem um japa aqui também, um baixinho, né? É o Miag, né? É o Miag, o Vesto. Um grande abraço. Olha só a sua ali, a Sueli. Sueli, exatamente. Grande abraço pra vocês. Olha, esse aí foi em México. Ah, esse agora que vai chegar na minha telinha aqui foi no México? Exatamente. Quem tá acompanhando comigo pelo Face tá vendo o tempo real. Olha eu com a bandeirinha de Bertioga, levando o Bertioga lá. É verdade, olha lá. Olha lá, isso aí foi em México. Depois... É no México, a bandeira da cidade de Bertioga. Pessoal de Bertioga, vamos ajudar aí o Alain do Bugri aí, colaborar, pra ele mais uma vez levantar nossa bandeira lá no solo mexicano, pô. Bacana. Esse é o do evento. Esse é o do evento. É o banner do evento, né? Exatamente. 14 de agosto, no México, Liga de Combate Supremo, Muay Thai, profissional, 58 quilos, tá aí. Alain do Bugri vai representar aí o nosso país. 58 quilos. Bem bacana, né? Bem interessante, vai dar tudo certo, tenho certeza. Alain sempre muito simpático, experiente. Agora vamos voltar pra esse banner onde o Osório vai falar um pouquinho também dessa trajetória aí que ele vai se tornar apto a participar do reality show Kickboxing Brasil. Tá na pressa eletiva. Fala um pouquinho sobre como é que tá funcionando isso aí, Osório. É isso aí, rapaziada. Mais uma vez eu tô num evento aí de grande nome. Algo novo também pra você, né? Novo pra mim também. Como sempre, eu tô sempre fazendo coisas legais. E mais uma vez eu preciso de você. De você, de você, de você. Mas o chamamento aí que... O que que acontece? Esse evento é um reality show. Ele vai durar uma semana. Uma semana. Sete dias, sete dias. A gente vai ficar confinado em uma casa, em um determinado lugar, aqui no litoral de São Paulo, provavelmente em Santos. Tá certo. Vão ter provas diárias, né? Como um Big Brother da vida aí. Um reality show vai ter algumas provas. Mas não vai ter briga, né? É um evento de luta, né? É um reality de luta? É um reality de luta, como foi aquele tufe, né? Exatamente, exatamente. Ah, tá. É contender. Isso, isso, isso. Eu sou da paz, geralmente. Só que pra isso, o pessoal precisa participar e pedir a presença do Osório. Isso, vocês precisam curtir a página do Kickbox em Brasilian. Tá aí, ó. É só copiar aí, galera. Tira um print aí. Curte essa página aí. Fala um arroba pra quem não tá, pra quem tá pela rádio. É, vamos lá. É arroba... É arroba... É arroba... Kick underline... Kick underline... Kick underline brasilian. Kick underline boxing brasilian. O que que é? Exatamente. Então, é arroba kick underline box... É box... Boxing... Boxing brasilian. É, quem não tá nos acompanhando pelo Facebook... É boxing, né? Boxing brasilian, arroba kick underline boxing brasilian. Aí você entra nesse endereço lá no Instagram. Curte essa página aí e vai votar. E vai votar. Põe meu nome lá. Osório Oliveira. Importante votar no Osório. É, vai também, galera. É, eu... Engraçado, as inscrições abriram... Você vê como é a competitividade das coisas. A inscrição foi aberta dia 15. Ontem, eu não tinha nenhum nome ainda. Tá. Ontem eu comecei a manifestar. A galera começou a votar em mim. Cara, começou a chover lutador. Já começou a votar. Já começou a entrar uma galera já também votando os nomes. Eu até ontem tava bem votado. Entendi. É, hoje vamos ver. Então, galera. Quem quiser... Quem gosta de mim, quem acredita em mim... Vota que a gente vai ser campeão. Quem não acredita em mim, quer ver eu levar umas porradas... Vota pra eu entrar lá também que você vai se divertir. Oi. É importante que eu esteja lá. Se você quer ver os olhos do tempo, é um cacete. Vota. Vota pra eu entrar lá. Quantas pessoas vão ser selecionadas pra participar? São dois times, dez pessoas em cada time. Vinte atletas. Vinte atletas. Da região, do estado, de onde for? De onde for. O curioso é que é apenas pra vaga de 60 quilos. É, bem na categoria, né? Pra minha categoria. Bem na... Exatamente. Bem no foco, né? Foi pra mim isso aí. Já era. Você vai estar lá. Não dá pro Alain participar que agora é México, né? É, agora é México. O pensamento é México. Então vamos pedir pra turma lá de São Sebastião ajudar o cidadão aí também, né? Tá bom, hein, pessoal? Vamos ajudar o Osório. O Osório é um dos caras que eu tenho o maior respeito. Se não fosse um cara que eu não tivesse respeito, eu ia falar, não. Eu ia falar, imagina, mas é um cara que eu tenho respeito. Não porque é meu amigo, mas é um cara que eu tenho respeito. Por que que eu respeito? Porque ele respeita a nossa arte. Verdade. Ele respeita a arte. É história, né? Se o cara respeita, se o cara tem princípios, se ele respeita, é um cara que merece o nosso respeito, né? Então, independente de gostar do Osório ou não, a gente tem que entender que é um cara que é... Você, morador de São Sebastião, não só de São Sebastião, mas de Bertioga, ele é daqui, é um cara que merece estar lá. Então, se ele tem uma oportunidade, vamos botar esse cara lá, né? Pra representar a nossa cidade. Fortalecer, né, Osório? Então, e o pessoal de São Sebastião, eu vou falar com os que gostam de mim. Os que não gostam, não adianta que não vamos votar agora. Mas tem bastante gente que gosta de mim. Ó, quem gosta de mim, votem no Osório. Eu quero muito que o meu irmão, meu parceiro esteja nesse reality show lá, tá bom? A gente vai ver ele lá e vocês vão ver que vocês não vão se arrepender. É, Osório, embaçado, parceiro. Tá bom? Então, quem gosta da arte, vamos colocar o Osório lá. Tá bom? Tá certo. Votem. E a Bertioga também em peso, né, Osório? Fazer uma campanha pra ter um representante da cidade nesse reality lá em Santos ou numa outra cidade que seja aí na nossa região metropolitana. pra que você possa, claro, né, tá representando a Bertioga, onde você também tem uma história de vida, é uma referência. Repito, viu, Alan, hoje o Osório é a maior referência em artes marciais aí com o passamento do nosso querido Brum. Justo e merecidamente, o Osório herdou essa referência, né, porque tem uma trilha vitoriosa, tanto tempo compartilhou suas vitórias, o seu trabalho aí no Muay Thai com o Brum e tal, e hoje, sem dúvida nenhuma, é esse nome que a gente respeita e muito, né? Na verdade, Sérgio, na verdade, as pessoas veem eu falando do Osório e acham que as pessoas acham que, ah, esse cara tá puxando o saco porque tá lá, tá junto do cara, é amigo. Não, eu vou falar um negócio pra você, tira a sua conclusão, a Bíblia diz, a Bíblia diz que o maldito homem que confia no outro, tira a conclusão do que eu vou falar aqui agora, o Osório é o único cara, querendo ou não, aceitem quem quiser, que tá, e é lógico que eu represento o Brum lá também, eu sempre boto a foto dele, falo dele, é meu mestre, ele morreu, ele desencarnou, ele não morreu, pra mim ele não morreu, ele desencarnou, né, e ele continua vivo, nas minhas lembranças, vivo, o que ele plantou em mim tá aqui, ainda, tá aqui. Mas o Osório foi um cara que falou assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade ao trabalho do mestre, então é o único cara hoje que representa, que deu continuidade, então a gente tem que ter respeito quanto a isso também. Eu confio plenamente nisso. Então ele é o único cara que deu, ele deu ali, ele deu continuidade ao trabalho do mestre, não deixou morrer, não deixou desencarnar com o mestre, não foi embora o trabalho do mestre, graças a Deus, primeiramente, e o Osório aqui no Bestioga, então tem que ter um respeito, tá bom? Gente, tô chegando ao final do programa, Osório, obrigado pela vinda, sucesso também, vamos ver se um pouco mais pra frente a gente volta aqui, nas prévias aí da ida do Alain lá pra cidade do México, pro México, enfim, a gente dá um esquenta aqui, desejando a boa sorte, emanando energias positivas, que é sempre muito bom. Obrigado, Osório. Obrigado. Valeu, Serginho, valeu, valeu todos vocês. Obrigado, sucesso, felicidades, e se a gente tiver realmente um momento, se você ainda tiver também aí dentro da sua, da sua, da sua agenda, algum espaço, se a gente também conseguir conciliar, você volta aqui com certeza antes, mas depois você vai voltar certamente aí, mostrando até o troféu que você vai trazer do mestre, que eu tenho certeza. Bom, Serginho, mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por sempre, do jeito que você fez pro mestre, você nunca nos desamparou, você sempre acolheu a gente, quando a gente precisou de você, tenho o meu respeito, Serginho, tá bom? Eu te respeito muito, muito obrigado por isso, muito obrigado também à TV Costa Norte por sempre ceder esse espaço pra gente, sempre acolher a gente, acolher, ter, ó, TV, ter um horário só pra, ter uma hora de programa só pra arte marcial, isso aí pra gente não deixa muito feliz, tá bom? E muito obrigado pela oportunidade, e se Deus quiser sim, eu vou tá aqui, claro, Deus quiser, e você permitir, eu vou tá trazendo o título que é um cinturão, lá é um cinturão. Permitido já está, só falta Deus. Opa, então a gente, se Deus quiser, eu ganhando lá, ou não ganhando, por que não? Acho que eu não vou prometer ganhar, porque a gente não sabe, como eu falei anteriormente, o mais importante disso é o que eu falo pros meus alunos antes de subir no ringue, vai lá e faz a melhor luta do evento, já tá de bom tamanho. Pronto, é isso aí, é melhor a luta, independente de ganhar ou não, ganhar é uma consequência de um trabalho que vai ser ali, pra mim não é o mais importante, o mais importante é fazer uma luta boa, entendeu? É isso aí. Fazer o que eu treinei, você me dá a oportunidade, depois eu vim aqui, se Deus quiser, pra gente falar sobre o do evento. Vamos fazer esse retorno sem dúvida alguma, a gente fica por aqui, o Sala volta amanhã, meio dia, sempre trazendo aí assuntos como o de hoje, né, do seu interesse. Obrigado a todos aí pela atenção, pelo carinho, ótima tarde, até lá. Programa Sala de Imprensa Apresentação Sérgio Magri Essa é a ZY664 Rádio Praia FM 106,1 A melhor onda do litoral Afolhos Futurais Tintas Palmares Desde 1981 Especializada em tintas e materiais para pintura Contamos com sete lojas físicas Distribuídas em Bertioga, São Paulo Guarulhos e Mogi das Cruzes Estamos atendendo